A gente volta sem voltar Se pegar sobra E é só A matadinha de saudade E é só A matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pegar sobra Eu posso dizer Que eu fui mágico Que eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade Posso dizer Que eu fui mágico Que eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade E aí